Durante um assalto, um canalha que você vai ver aparecendo na tela dessa imagem que o Latino e o Paritó vão dar pra você, ele saiu com o cartão da dentista que ele assaltava, que estava com uma paciente, as duas ficaram reféns, ele saiu com o cartão dessa dentista e foi tentar sacar dinheiro, esse canalha que você está vendo aí. E só tinha 30 reais, como só tinha 30 reais, ele falou, ah, vai morrer. E começou a jogar álcool na moça, na dentista, pra ver se ela dizia onde tinha mais dinheiro ou coisa parecida. Como disse o delegado no caso, o sujeito foi tão frio, mas tão frio, que já que ele jogou álcool, falou, ah, quero ver como é que é queimar uma pessoa viva. Jogou fogo e a coitada da dentista morreu, uma calamidade. Você vê que ainda é preocupado com a vida dos outros, mas ele está chocado ali. Quando se diz que ele, olha, o pai parece que aparentemente está tranquilo, coisa nenhuma, está destruído por dentro, está arrancada a sua alma, a alma dele foi arrancada, a filha foi queimada viva. Entendeu? Agora, é um sujeito que você vê que é de uma boa índole, e se o sujeito é de boa índole, a filha também devia ser a mesma coisa. O que ela ganhou com isso nesse país aqui, onde as leis são mais pra quem não é bandido sanguinário do que pra bandido psicopata que coloca fogo, joga álcool e tem vontade de matar. Lamentável, isso é lamentável, essa dentista queimada viva. Até o delegado achou que foi um caso. Cadê a foto da moça, hein, Latina? Tem a foto da moça aí? A moça foi queimada viva, que coisa. Nós ouvimos o delegado, ouvimos o delegado. Datena, nós voltamos a conversar com o delegado titular do 2º Distrito de São Bernardo do Campo, Dr. Roberto Bueno Menezes, ele que está à frente das investigações. Dr., uma questão de honra pra polícia chegar até esses criminosos responsáveis pela morte cruel dessa dentista de 47 anos. Sim, claro, e como eu já falei com o Datena, o empenho é total, não só da unidade, como demais policiais da Polícia Civil de São Bernardo e apoio de policiais civis de outras regiões, da Grande São Paulo, do ECAPE, tem muita gente trabalhando. Quem tiver informação, fornece, a gente trabalha em cima disso. O caso está conosco, o inquérito está conosco, mas há apoio. Inclusive o Garra de São Bernardo está a campo junto com policiais desta unidade. Estamos providenciando várias diligências para ver se chegamos a deter e depois solicitar a prisão desses marginais. Doutor, eu sei que as informações ainda estão chegando, a testemunha foi ouvida agora há pouco. Quantos bandidos participaram? Pelo menos três, mas pode ser mais. Como foi o modo operante desse grupo, dessa quadrilha? Quantos entraram? Eles se passaram realmente por pacientes? Como é que foi que tudo aconteceu? Inicialmente chegou uma pessoa se passando para o paciente, a dentista não tinha atendente, é um consultório simples. Estava testemunha e vítima lá dentro, ela estava atendendo, tocou a campainha, a pessoa dizendo que tinha caído a massa do dente. Ela facultou a entrada da pessoa, pediu para guardar na recepção e voltou. Os minutos passaram, tocou de novo, uma outra pessoa chegou pedindo, dizendo, olha, eu queria marcar uma consulta e tal. Ela não abriu para essa pessoa, ela não abriu, ela foi pegar um cartão. Quando ela voltou com o cartão, a pessoa já tinha entrado, então quem estava dentro facultou a entrada. Já eram os bandidos? Já eram os bandidos. Aí, adentraram, já uma pessoa adentrou e pôs a venda na vítima testemunha, subtraíram celular, relógio, aliança, alguns bens, 20 reais parece, subtraíram alguns objetos e saíram. Pegaram o cartão, uma pessoa ficou e os demais foram sacar. Quando avisaram que não havia muito dinheiro, que a vítima já havia avisado, já havia falado, aí eles começaram a se revoltar e veja bem, a testemunha, ela ouviu, ela estava vendada, ela não viu. Então ela ouviu essas ameaças, jogando álcool, ameaçando, aumentando, aumentando, até que culminou em atear fogo à vítima. Mas quando atearam fogo, os outros dois bandidos já tinham voltado, né? Os comparsos já estavam de volta. Mas foi um deles que fez realmente. Os outros, pelo que deu para depender da UITIVA, eles não queriam que isso ocorresse. Doutor, além das imagens que mostram um dos suspeitos, a pessoa que fez o saque, quais as outras pistas relacionadas aos criminosos? Carro, modelo de carro, eles fugiram no carro, na contramão, o que a polícia já tem de concreto? Nós temos, sim, que fornecer ainda a placa, foi um carro que, como foi até já veiculado antes, um Audi A3 preto filmado, ele adentrou na contramão e subiu a outra rua. E esse Audi é que deu carona para esses marginais, né? Então é um quarto partícipe, né? Um quarto partícipe, leva aquele quarto partícipe. E isso é uma testemunha que veio permanecer incógnita, pediu o sigilo dela, nos forneceu esses dados, falou só vi isso e, em cima disso, também nós estamos trabalhando com outras informações também. Doutor, a polícia está à procura de imagens? Qualquer informação, quem olhar essa imagem, reconhecer esse bandido? A melhor coisa é essa, fornecer dados e todo auxílio é válido porque o intento é um só. Deter e prender esses marginais. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Datena. Débora, eu vou dizer uma coisa para você, meus amigos da Band, vocês que estão em casa, vendo esse caso terrível aí, isso você não pode falar em direitos humanos para um cara que não é humano. O delegado falou até que os outros membros da quadril não queriam que o cara fizesse isso. O sujeito, porque a coitada da mulher só tinha 30 reais na conta, foi jogando álcool. E ele mesmo disse, numa entrevista que ele fez comigo, e que eu vou repetir daqui a pouco, ele falou assim, olha, o cara foi jogando álcool, jogando álcool, jogando álcool, e de repente deu vontade dele queimar a mulher viva. Ele queimou a mulher viva por simples vontade e prazer de cometer esse ato. E ele até citou, e em cima disso eu comentei o fato de que muitos desses bandidos psicopatas, desses criminosos psicopatas, quanto mais você implora para não morrer ou para não ser agredido, como aconteceu já, como aconteceu já em vários casos. Teve até um caso clássico de que acharam um celular em que a vítima está ajoelhada, pedindo, pelo amor de Deus, para não morrer, e o cara grava matando a vítima. Quer dizer, quanto mais implora, mais vontade essas bestas feras têm de matar. Daqui a pouco a Débora de novo ao vivo nesse caso. Tem a reportagem daqui a pouco para você também, e tem essa entrevista que eu fiz com o delegado. Fica claro que o sujeito matou por vontade. A lei ajuda, a lei ajuda esses psicopatas aí. Dificilmente o cara fica muito tempo na cadeia, de repente sai em progressão de pena numa temporária. Ah, não, o cara melhorou. Ah, foi aquele que colocou fogo naquela senhora. Vamos soltar ele de novo para ver se ele coloca fogo em alguém? É mais ou menos isso que a lei diz. O pai falou com a gente, a gente mostrou o pai falando aqui. O pai estava arrasado. Ele tentou se conter, mas mesmo assim, deu para perceber que ele estava arrasado. Teve um momento que ele falou, ah, não dá para falar mais, porque não tem condição. As pistas para prender esses marginais, a gente vai mostrar um deles na tela, enquanto a Débora conta todo o caso. Pois não, Débora? Datena, a principal pista da polícia, além dessa imagem, que foi o homem, o bandido, que fez o saque no caixa eletrônico, é o carro em que eles fugiram, que é um Audi A3 preto. A polícia já tem uma ideia da placa, mas por enquanto prefere não divulgar para não atrapalhar as investigações. A polícia também está em busca de imagens, de câmeras de segurança, das proximidades ali do consultório, por onde os bandidos fugiram. A polícia já tem a rota de fuga traçada por esses bandidos. Três conseguiram entrar no consultório da Atena se passando por pacientes. Um deles tocou a campainha, falou que precisava ser atendido. A dentista, que não tem secretária, abriu a porta e franqueou a entrada desse primeiro bandido. Pouco depois, tocaram a campainha novamente, outros dois bandidos. Aí ela não deixou que eles entrassem, foi lá dentro buscar um cartão. E quando voltou, esses dois bandidos já estavam lá, porque o primeiro bandido que havia entrado abriu a porta para eles. Foi então que eles vendaram a paciente que estava dentro do consultório, pegaram alguns objetos pessoais, aliança, colar, correntinha, deixaram ela lá dentro e levaram a dentista para a recepção. Fica no começo ali da casa. Ali começou então a tortura. O bandido armado permaneceu com ela, enquanto os outros dois saíram, entraram nesse áudio e foram realizar os saques da Atena. Eles fizeram dois saques, um de R$10, outro de R$20, porque ela só tinha R$30 na conta. E voltaram, até o momento em que esses dois bandidos voltaram para o consultório, ela estava sendo aterrorizada por esse bandido armado que ficou lá dentro, já jogando álcool nela, conforme o delegado explicou, ameaçando, dizendo que ele estava ali para matar, que ele era matador. E assim que os dois comparsas voltaram, diante da pouca quantia em que eles acharam na conta corrente, então eles decidiram incendiar a dentista viva. A paciente, a testemunha que estava dentro do consultório, narrou aqui para a polícia que ficou ouvindo os gritos, o pedido dela, a súplica dessa dentista para que eles não fizessem isso, os gritos de horror, de dor dessa dentista. Depois que eles incendiaram ela, eles fugiram nesse carro da Atena. Os vizinhos chamaram os bombeiros, mas não teve mais tempo e essa dentista morreu ali mesmo, da Atena. Olha, não que os outros sejam gente boa, de jeito nenhum. Não que os outros bandidos da quadrilha sejam gente boa, mas pelo menos tentarem impedir que esse psicopata colocasse fogo na moça. Aquilo que eu falei, direitos humanos para um cara que não é humano, isso é simplesmente inadmissível, é simplesmente inaceitável. É por isso que eu digo que enquanto as leis permitirem, mais psicopatas a gente vai criar. Isso aí já deve ter cometido crime bárbaro, tão bárbaro quanto esse aí, esse sujeito aí. E não sei o que estava fazendo na rua. Sinceramente, eu não sei o que estava fazendo na rua. Nós vamos descobrir quando a polícia prender, que tinha passagem pela polícia, que pode ter cometido crime bárbaro, como esse que eles cometeram, não é verdade? A gente vai sempre descobrir isso depois que o crime é realizado, que é aquilo que eu disse. A polícia prende, coloca o bandido de alta periculosidade dentro da cadeia e tal. De repente, a lei coloca o cara na rua para ele barbarizar e fazer o que quiser. O ato que o delegado comenta de o sujeito jogar álcool na moça, e a moça pedir desesperadamente para não ser queimada viva, pedir desesperadamente para não ser incendiada, esse ato de pedir, pelo amor de Deus, só alimentou o que esse cara tem no coração, que é maldade, maldade pura, só alimentou a vontade bestial desse cara destruir uma coitada de uma moça que ali estava trabalhando, como disse o pai. Quais são os sonhos da sua filha? O sonho de todo brasileiro, continuar trabalhando em paz, não é ficar bilionário, não é ficar trilhardário, porque a maioria dos dentistas, você pensa que ganha muita coisa? Um ou outro que ganha bem, a maioria não ganha quase nada. Faz para o gasto, como diz o outro, e tem que ficar na bolga dos outros o dia inteiro para ganhar isso aqui, entendeu? A coitada da mulher estava lá fazendo o trabalho dela, quando de repente cruzou com o mal. E cruzar com o mal, que é esse cara que a gente espera ajudar mostrando a imagem dele, cruzar com o mal significa uma morte horrenda. Você já imaginou a mulher pedindo pelo amor de Deus, e o sujeito jogando álcool e simplesmente atiando o fogo da mulher? Você imagina a cena? Eu já imaginava que aquela cena que nós mostramos ontem, daquele computador, daquele senhor do ferro velho, fosse o máximo do máximo do máximo da maldade que a gente poderia ver. Um dia depois aparece uma cena horripilante, terrível, de assuntos que eu comentei durante a exibição daquela imagem de computador. Eu disse assim, olha, quantas vezes os caras entram em casas, ou no bairro do Murumbi, onde acontecia isso com frequência, que tinha uma quadrilha que barbarizava as pessoas, assaltava com metralhadora na cabeça, revólver na cabeça de criancinha de dois anos. Pegavam pessoas de idade, jogavam álcool e diziam, ó, se você não entregar onde está o cofre, nós vamos colocar fogo nessas pessoas aí. Quando não violentavam as pessoas também. Você imagina o que que passam essas vítimas nas mãos desses verdadeiros canalhas psicopatas que não tem absolutamente limite nenhum. Não tem limite nenhum. Então não dá pra você pedir moleza pra esse tipo de gente que não se qualifica como ser humano. Isso pra mim não é ser humano. Quem age assim contra o ser humano não é ser humano. Isso é o que tem de pior na nossa raça, que faz guerra, que comete atentados terroristas, exatamente por exacerbar essa maldade. E aqui nós temos um terrorismo pior do que tudo quanto é terrorismo que existe. Eu não sei se há terrorismo pior que os outros. É o terrorismo da alma. Esses caras querem arrebentar com as almas dos coitados dos brasileiros que acordam cedo e pagam seus impostos e só cometem um crime e vão trabalhar. Mais nada. Só sabem ser honestos e por isso são dizimados por esses covardes que não merecem mais... Isso aqui, ó, de perdão. Mas não merece nada de perdão. E olha que eu sou cristão. Mas como é que você vai me pedir pra eu perdoar um sujeito que coloca fogo numa mulher e mata a mulher queimada, viva. Foi queimada viva. Como é que você pode pedir pra que a gente ofereça perdão pra um tipo de gente que comete esse crime? É só você colocar alguém da sua família no lugar e perguntar, você se perdoaria? Você perdoaria alguém que cometesse um crime desse? Você se perdoaria por perdoar alguém que cometesse um crime desse? Mas eu sou cristão, eu perdoo. Sim, eu sou cristão, mas eu não sou perfeito. Eu sou falho. Eu não dou a outra face pra um crime como esse de jeito nenhum. Acho que um cara desse merecer no mínimo pegar uma prisão perpétua. Quando não, a pena de morte, que eu sou contra a pena de morte, com um conjunto de leis falho como esse que nós temos no Brasil. Mas tem pena de morte. No Brasil tem pena de morte. Tá na mão desses caras aqui, ó. Esses caras aqui são juízes e executores da pena ao mesmo tempo. São julgadores e executores da pena ao mesmo tempo. Essa é a dura realidade que nós enfrentamos nesse país. Queimaram a moça viva. Ô, Débora, o delegado diz que tem, na realidade, pistas pra chegar a esses criminosos aí. Sim, da Atena, existem algumas pistas. A principal delas é o carro, né, o Audi A3 preto. A polícia já tem, pelo menos, parte da placa. Preferiu não divulgar por enquanto. Também existe essa imagem do circuito de segurança do posto, né, onde foi feito o saque na conta corrente da dentista. A polícia está à procura de outras imagens também. Agora, um ponto importante, da Atena, que a polícia está tentando vincular, né, ligar as informações. No dia 12 de abril, na zona sul de São Paulo, na região do Parque Bistro, ou área do 83DP, aconteceu um crime semelhante. Bandidos invadiram um consultório dentário, fizeram a mesma coisa. Roubaram o cartão bancário da dentista, fizeram saques, a dentista foi ameaçada, depois eles assaltaram uma loja de informática ao lado. Só que, nesse crime, a dentista não foi incendiada porque ela tinha dinheiro na conta. E esses bandidos, na ocasião da Atena, fugiram também com um Audi A3 preto. E a polícia agora investiga se os bandidos que atuaram na zona sul de São Paulo, no dia 12 de abril, são os mesmos que agiram hoje aqui em São Bernardo do Campo. O negócio é o seguinte, olha, esse aqui é um dos suspeitos. Ô, Débora, esse que aparece na imagem, aquele que teria atiado o fogo, não há certeza? Não, Datena, esse que aparece... Na verdade, assim, a polícia suspeita, né, de acordo com o relato da testemunha que estava vendada dentro do consultório, que quem atiou fogo foi justamente o bandido que permaneceu com a dentista refém na recepção, que ameaçava e jogava o álcool o tempo todo. Não seria esse, mas é do mesmo time. É do mesmo time, né? Mas, exatamente, ele estava junto. Estava junto, claro. Mas parece que esses caras até tentaram impedir o psicopata de botar fogo. Significa que sejam lá muito melhores do que ele, mas pelo menos desumanos e canalhas como esse cara que matou. É, com certeza, não são. Não é verdade? Vamos saber da polícia o que a polícia acha disso, que é o mais importante, né? Primeiro lugar, boa tarde. Mas ontem eu mostrei aqui, viu, doutor Roberto? Eu não sei se o senhor está me ouvindo ou não, mas eu mostrei aqui um cidadão que deixou o computador ligado e, por via das dúvidas, deixou lá o computador ligado e a gente mostrou cena de dois bandidos, o que eles fazem quando estão intramuros, quando estão sozinhos com uma vítima. Quando a gente fala assim, matou com requinte de crueldade, a gente não sabe o que é requinte de crueldade. Nós ficamos sabendo aquelas imagens do computador que nós vimos aqui, o cara sufocado, apanhou com barra de ferro, levou 80 facadas e só não morreu. Primeiro por um milagre e porque os bandidos acharam que ele tinha morrido. Agora, um dia depois de eu dizer que dificilmente a gente fosse ver alguma coisa tão brutal como essa, nós temos um crime que o sujeito é um psicopata. Colocar fogo numa moça porque ela tinha 30 reais só é um absurdo. Quando eu digo que a polícia trabalha com bandidos de altíssima periculosidade, que a lei facilita que esses bandidos sejam cada vez mais perigosos, a polícia prende, a polícia vai atrás, não tem dúvida. Daqui a pouco esses caras vão estar presos. Mas, de repente, as nossas leis facilitam a criação de monstros aí e você vê com quem a polícia lida, contra quem a polícia está combatendo mal, esse tipo de gente. Porque até delegados experientes chegam aqui e ficam chocados com uma cena como essa. Não, doutor? Boa tarde. Boa tarde. A cena é terrível e pelo informe da testemunha. Ele foi jogando álcool e ameaçando, continuou jogando álcool, ameaçando. E isso, pelo que a gente viu do depoimento da testemunha, aumentou aquele ânimos dele de praticar o ilícito. E culminou com ele atendo fogo à vítima, que infelizmente veio a óbito. O senhor quer dizer, o sujeito foi jogando álcool e ficou com vontade de colocar fogo para ver como é que era. De repente uma pessoa queimando. Deve ser mais ou menos isso, né, doutor? É, a gente nota pelo depoimento, né, conforme eu disse, que a atitude dela, pedindo para que parasse, para, gritando, isso em vez de amenizar o ímpeto selvagem e bárbaro, maldoso mesmo dele, aumentou esse ímpeto e levou com que ele terminasse ateando fogo à vítima. O senhor sabe que foi feito o levantamento do Instituto Carandiru, no pavilhão 9, onde tinha os criminosos mais perigosos, os assassinos com Tomazes. Eu não sei quem fez esse levantamento, se foi o Drauzio, se não foi. Foi alguém importante que trabalha com crimes, né, e que se analisava na época o perfil do assassino, dos piores assassinos. Quanto mais a vítima implorava para viver, mais vontade os caras tinham de matar, os psicopatas. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessa cena, não, doutor? Sim, foi mais ou menos isso. Que pistas a polícia tem para chegar a esses caras, além da imagem que nós temos do cara, que se você olhar para ele, você acha que, quer dizer, não tem cara de bandido. Essa história de não ter cara de bandido também já mudou completamente, não existe mais, né. Quando você pensa que o sujeito lá é bom menino, ah, aquele menino, como é que aquele menino fez isso? Não, são psicopatas da pior espécie mesmo. Além disso, obviamente, a polícia tem outros indícios, além da gravação aí da Câmara de Segurança, é óbvio que a polícia tem outros indícios e, obviamente, que o delegado não vai revelar para não atrapalhar a busca. Mas que tem outras pistas, tem, não, doutor? Tem, tem. Nós estamos procedendo diligências em vários sentidos. Investigadores aqui da unidade estão empenhados, inclusive o Garra de São Bernardo do Campo está empenhado. Então, os policiais estão na rua, temos informações, estamos trabalhando essas informações e esperamos com elas chegar a prender esses delinquentes. Doutor, só para encerrar com o senhor, depois a Débora vai fazer uma entrevista rápida com o senhor também, nós vamos soltar daqui a pouco mais tarde, eu sei que o senhor está apressado e com toda razão, porque está trabalhando como nós, mas como é duro, né, apesar de toda a experiência, o senhor falar com o pai, não sei se o senhor deve ser pai também, eu sou pai e avô, falar com o pai que tem o coração simplesmente rachado. E é um sujeito que você vê que é humilde e tão bom, mas tão bom que ele está preocupado que isso não aconteça com filhas dos outros. Ele disse que a dele já morreu e ele está preocupado com a filha dos outros. É duro você ter que falar com o pai no momento desse. Então, doutor, para o policial é um momento muito difícil, não, doutor? Sim, o momento é difícil e particularmente esse senhor se mostrou, apesar do impacto que ele recebeu, que não é pouco, se mostrou controlado, como você mesmo disse, se preocupa para que não ocorra isso com outras pessoas, procurou facilitar ao máximo o nosso serviço, o serviço dos repórteres e a gente vê que com isso o intuito dele realmente é que seja feita a justiça, que se chegue a esses marginais, a esses fascínoras, né? Ok. Doutor, um excelente trabalho para o senhor, que o senhor tire esses bandidos da rua, porque além de bandidos, são psicopatas extremamente maldosos. Queimar uma mulher viva, meu Deus do céu, isso aí é ter o demônio dentro do coração, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Doutor, muito obrigado por enquanto e bom trabalho ao senhor. Muito obrigado. O senhor venha com uma ótima notícia o mais rápido possível, que é tirar. Que prenda o mais rápido um psicopata desse aí, principalmente o cara que colocou fogo. Cadê a Débora, hein? Por gentileza, Débora, eu pedi ao latino que descesse a tela aqui. Ô Débora, a polícia já tem pista desses caras aí, não, Débora? Principalmente além da pista que nós temos aí, que é bem clara, na imagem bem clara, que o sujeito deve ser reconhecido a qualquer momento, podemos dar a imagem enquanto a Débora fala, a polícia tem outras pistas para chegar a essa quadrilha. E parece que tentaram impedir o cara de colocar fogo, ele não estava nem aí, meteu fogo na coitada da dentista, que foi queimada viva. Que coisa impressionante, coisa que parece que crime da idade média. O cara vem falar em direitos humanos. Você acha que esse cara que colocou fogo na mulher é humano? Ele não cabe na cadeia biológica da classificação de ser humano. Não dos que a gente conhece e respeita. Pois não, Débora? Datena, o trabalho da polícia agora é em cima dessa testemunha, dessa paciente, que foi vendada, que ficou lá dentro, enfim, que presenciou o crime, mesmo vendada. Antes dela ter tido os olhos vendados, Datena, ela viu o primeiro criminoso que entrou lá no consultório. Ela viu e a polícia vai trabalhar agora em cima disso, para que ela possa descrevê-lo e, então, ser feito um retrato falado. E esse criminoso foi o primeiro a entrar, foi quem ficou com a dentista, ameaçando a todo momento, enquanto os outros dois faziam o saque no caixa eletrônico, Datena. De acordo com o relato dela, aqui, para os policiais, a voz desse bandido que ficou lá dentro e que atchou fogo na dentista é uma voz de um garoto jovem. Ela até acredita que, por conta da voz, pode ser um menor de idade. A polícia não confirmou essa informação. Acredita que é muito cedo ainda para dizer, porque ela também estava em estado de choque, mas, pela voz, aparenta ser, sim, um jovem, Datena. Então, há essa possibilidade de esse incendiário ser um menor de idade. Ô, Débora, eu não sei se você concorda comigo ou não. Tanto faz, se é um menor ou um maior. É assassino da pior espécie. Agora, cá entre nós, pela moleza que o menor tem para matar, a probabilidade de que seja menor é grande, né? Esse mata mesmo e não está nem aí. Mata só para ver o corpo inerte ali. Mata para ver o buraco da bala, mata para ver o buraco da facada e pode matar também para ver uma pessoa queimando viva. Eu não vou pagar por isso mesmo. Eu sou de menor, daqui a pouco eu estou solto. Então, existe uma forte probabilidade mesmo de que quem tenha cometido esse crime brutal tenha um pivete que não está nem aí, moleque que não está nem aí. vai para a Fundação Casa como os outros e daqui a pouco está na rua. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Daqui a pouco a Débora volta com mais informações no excelente trabalho que ela sempre realiza. Mas olha, é bem possível, viu? Existe uma forte probabilidade mesmo para que o sujeito que matou essa dentista, pelos requintes e crueldades que a gente viu, que seja um moleque, um pivetão, que é acobertado muito mais pela lei do que propriamente está sob a vigência dela. Está sob a espreita da lei. Não, não. O menor abandonado que merece toda a proteção da lei, o menor que passa fome, o menor que vai na rua pedir esbola, que é espancado pelo pai, abandonado pela mãe, esse merece a proteção do estatuto do menor. Agora, menor assassino, que dá vazão a esse tipo de crime, sim. Pode ser mesmo que o cara que tenha colocado fogo na coitada da dentista seja um moleque que brincou de matar mais uma vez, porque eles brincam todos os dias por aí. Terrível. Agora, terrível mesmo. Foi esse caso que a Débora está acompanhando. Ela vai me dar mais detalhes. Na verdade, não foi terrível. Não sei se é horripilante, se é monstruosidade. Eu não sei, porque, de repente, cada dia a gente vê coisas mais chocantes. Porque a lei permite, esses caras retalham as pessoas, queimam as pessoas, e possivelmente tenha sido o menor, segundo a informação de uma vítima, pela voz da quadrilha, foi o menor que colocou fogo numa dentista. Eles foram assaltar um consultório, de repente mandaram um cara lá sacar dinheiro, na volta o cara disse, só tem 30 reais. Aí uma dessas pessoas, a testemunha única, a testemunha que era paciente da dentista, diz que ouviu um cara com voz bem de moleque, e falou assim, vou colocar fogo nessa senhora. E começou a jogar álcool nela. E, de repente, colocou fogo e queimou a moça viva. Débora Lopes fez a primeira reportagem que você vê agora dessa tela no latino. Gabriel Leandro Jesus, olho na tela, olho na bande, esse é o pai da dentista. Até que ponto chega a crueldade de bandidos que não tem nada a perder? De forma bárbara, a dentista Cíntia Magali Montinho de Souza, de 47 anos, que era a base da família, foi arrancada da vida de seu viriato e dona Rizoleide. O casal de idosos tinha saído para buscar a filha excepcional na escola. Cíntia, que durante a manhã, atende pacientes num consultório montado em casa, ficou trabalhando. Foi quando ela foi rendida por três bandidos que tocaram a campainha se passando por clientes. Certamente aí, certamente aí fizeram, vamos verificar aí se nós conseguimos levantar aí alguns detalhes aí de pacientes que estiveram anteriormente aí, fazendo o levantamento. Alguém fez o levantamento para fazer o assalto. Dos três bandidos que entraram no consultório, um deles, armado, ficou com a dentista, enquanto outros dois pegaram o cartão bancário dela e foram até um caixa eletrônico realizar saques. Eles fizeram dois saques no valor total de 30 reais. Mas como a quantia era baixa, eles voltaram. Aqui os bandidos decidiram atiar fogo na vítima. Eles agiram com extrema maldade, inclusive gritaram aí que não era a primeira pessoa que mataram e que não tinha problema em matar mais uma. E quando ela pediu para que nos fizessem isso aí, que ela estava apavorada, aí sim que ele jogou o fogo em cima dela. Essa pessoa que jogou o álcool menor de idade, segundo a testemunha? Nós não temos aí esses detalhes ainda. Nós temos aí alguns aspectos que nós estamos averiguando, estamos investigando. Nós vamos chegar nos autores com muito breve espaço de tempo. Isso aí é uma promessa que nós fazemos. Cintia estava sentada neste sofá. A paciente, que ficou vendada na cadeira do consultório, só ouviu os gritos da dentista. Sabela ouviu apenas os gritos. Ela ouviu os gritos e no momento ela não sabe quem foi. Mas é, obviamente, um deles até o fogo. Os bandidos fugiram em um carro preto na contramão. Uma vizinha chamou os bombeiros, mas não havia mais tempo. A dentista morreu ali mesmo. Policiais militares, civis e peritos cercaram a casa onde a vítima morava com os pais e também trabalhava. Lá dentro ficou um frasco vazio de álcool que foi jogado na vítima. A polícia investiga se o produto era do próprio consultório ou se os bandidos já chegaram com ele. Nós já tivemos uma quadrilha que agia nesses modos em tempos passados. São indivíduos que eram extremamente perigosos. Eles ateavam fogo realmente na vítima. Chegaram a atear. Isso aconteceu na capital de São Paulo. E nós vamos averiguar se essa equipe voltou a agir dessa maneira. esses ladrões voltaram a atuar desse jeito. De acordo com a testemunha é possível que o bandido que despejou o álcool na dentista seja menor de idade. A conscientizar esses marginais é difícil. Eu não sei filha. Eu não sei. Eu não sou Deus para julgar ninguém. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei filha. Eu não vi. Entendeu? Eu tenho pena dessas mães dos pais. Agora o que eu sinto é que minha filha era a minha amuleta. Bom, o pai e a mãe estão anestesiados. Também não era para menos. Podia esperar o quê? Podia esperar outra coisa. São pessoas sábias e você percebe que altamente religiosas. Mas são como todos nós. Estão anestesiados. Perderam uma filha. O pai fala que ela tinha sonhos como todo mundo. que era de continuar trabalhando. A mãe diz que a filha era a amuleta dela. Que é mais do que isso. E não dá para exigir mais dessas pessoas que estão fazendo até muito em falar. Porque falar num momento desse é terrível. A Adatena mas era psicopata que colocou fogo. Mas está fácil o sujeito de ser psicopata hoje em dia. O sujeito tem chance oportunidade de ser psicopata. Principalmente porque a Débora disse que o cara pode ser o menor. Se for o menor eu já disse. Até pelas leis que protegem esse menor ele já deve ter cometido um crime bárbaro como esse aí ou quer cometer para ganhar manchete de jornal, televisão, internet e chegar legal na Fundação Casa como um bandidão da pior qualidade. Mesmo porque daqui a pouco se ele for menor ele está zerado e pronto acabou. E se não for menor aplica-se a mesma coisa porque as penas para esses caras a progressão é pior do que a pena que ele toma. A progressão coloca o cara na rua ou mesmo se for um bandido perigoso que jogou fogo em alguém não é nem bandido perigoso é psicopata mesmo não tem outro termo o que eu estou dizendo é que a moleza para se cometer crime cria esses psicopatas a todo momento. Essa é a verdade que nós enfrentamos no Brasil. Ou se muda essa questão ou as pessoas que tombam todo dia que morrem todo dia os filhos que morrem todo dia os pais que morrem todo dia na verdade sei lá as pessoas que tombam sobre o solo sagrado desse nosso país e mancham de sangue o nosso país dessa verdadeira guerra de bandidos contra a gente desarmada que somos nós os cidadãos e que tem a polícia no meio para nos defender e que os caras ainda ficam metendo o pau na polícia entendeu? A guerra desses desarmados armados até os dentes porque desarmaram o povo e esqueceram de desarmar os bandidos vão fazer agora uma grande operação das forças armadas das fronteiras brasileiras por causa da copa das confederações por que que não aproveita e já deixa essa operação de uma forma normal e eterna entendeu? Com as forças armadas atuando nas nossas fronteiras é só quando tem futebol só quando tem copa do mundo copa das confederações que vai botar forças armadas das fronteiras para proteger gringo que vem de fora tem que proteger o gringo que vem de fora também é claro mas e o povo brasileiro? Enquanto o povo brasileiro não tem futebol deixa entrar porcaria de droga pela fronteira deixa entrar arma pela fronteira agora no momento em que tem a copa das confederações não vamos proteger o Atlântico com a Marinha vamos proteger as fronteiras secas com o Exército e vamos proteger o Celso com a Aeronáutica mas tem que ser assim sempre para ajudar a nossa excelente Polícia Federal que apesar de ser excelente e muito boa não tem um contingente necessário e também muito mal pago para proteger as nossas fronteiras e não vai longe também o Exército é uma miséria de Marinha Aeronáutica que as pessoas armadas também ganham uma porcaria de salário mas pelo menos poderia haver uma defesa maior das nossas fronteiras aí para impedir que esses marginais continuassem agindo da forma com que estão agindo o delegado-geral sobre a moça que foi queimada e pois não o Débora a polícia sabe se existe alguma ligação entre esses dois casos tudo isso compõe-se a investigação policial é que nós estamos trabalhando também doutor o que mais choca todos aqui tanto a polícia quanto a imprensa é a questão da crueldade com que eles agiram de fato foi mesmo um latrocínio foi isso que aconteceu vocês trabalham com outra linha de investigação não a linha de investigação em realmente fazer um crime cruel da mesma forma que isso é estarrecedor por parte de todos também é da polícia civil é uma questão de honra nós esclarecemos esse trabalho e até então a linha que nós temos de investigação é realmente o latrocínio o senhor disse que um bandido já foi identificado tem como passar o perfil quem seria bandido experiente já de alguma quadrilha conhecida da polícia não mas ele existe a questão física dele trata-se de elemento aproximado de 23 anos de idade de boa compreensão física e de boa aparência vestindo-se muito bem esse bandido que é bandido que foi agrado pelas câmeras né doutor o senhor está ouvindo da cena exatamente não doutor o senhor está me ouvindo aí doutor está me ouvindo agora doutor foi identificado o doutor o senhor está me ouvindo aparece nas câmeras de monitoramento exatamente doutor os casos de latrocínio realmente são os que mais preocupam hoje não só a população mas também as autoridades aqui em São Paulo sem dúvidas a violência obviamente do roubo seguido de morte preocupa a todos e principalmente as autoridades da segurança pública doutor é possível que o o bandido que teve esse ímpeto de incendiar essa dentista ele seja menor de idade de acordo com o que foi falado pela testemunha que ouviu os gritos que ouviu esse bandido em ação pelas descrições físicas não pelas descrições físicas até então não há indícios que se tratam menores de idade doutor mas não descarta a possibilidade a partir do momento que seja identificado nós estamos ao vivo aqui o que chama muito a atenção nesse caso aí é que a paciente que estava na sala ao lado que também estava com bolsa estava com tudo poderia ter tido os cartões também levados por essa quadrilha e daqui a pouco serão efetuados saques também porque a revolta deles pelo que nós sabemos é a pequena quantia 30 reais ela foi vítima potencial tanto quanto a outra infelizmente nós não temos essa explicação ainda para ser dada mas com esclarecimento não tenha dúvidas que nós teremos o senhor acha que a quadrilha já conhecia a vítima porque eles aguardaram a saída do pai e da mãe para poder entrar no consultório foi justamente naquele intervalo eles estavam já monitorando essa dentista? não não há indícios não há elementos para que eu possa fazer qualquer afirmação nesse sentido em relação ao álcool doutor entrar na casa? não não segundo o Conce teriam entrado batido na porta a dentista atendeu e aí ela foi objeto obviamente do roubo com relação ao álcool eles levaram álcool ou foi álcool da clínica? nós não temos ainda esse esclarecimento os fatos ainda são recentes a investigação embora intensa não tem elementos para que eu possa afirmar qualquer coisa nesse sentido por que os casos de latrocínio tem crescido no estado? não há uma explicação lógica mas nós procuramos mais do que ter explicações é efetivação no sentido de esclarecer e coibir doutor sabe pelo menos a direção que o carro tomou logo depois de sair do consultório? eu não tenho as câmaras de segurança não tenho não tenho esses dados agora o que a polícia tem a dizer com a crueldade desses crimes doutor? cada semana vem um crime parece que pior né? como é que a polícia está vendo isso? a polícia do estado de São Paulo com preocupação mas nós estamos nos empenhando ao máximo para que nós tenhamos esses crimes não só esclarecidos mas como os elementos presos o que a gente está entendendo foi um crime premeditado a última agora eles já teriam levado o álcool para esse consultório está certa essa informação? não 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 há nenhum elemento não há informação nesse sentido poderia estar no consultório? poderia estar no consultório que era perfeitamente normal por questão de higienização de local possuir álcool mas enquanto os comparsas foram fazer o saque o bandido que ficou ficou jogando álcool na vítima e ameaçando ela a todo momento não é isso doutor? eu não tenho detalhes eu sou delegado geral vim aqui para obter informações e detalhes posteriormente após o esclarecimento ou na evolução dos casos os senhores terão não adianta nós anteciparmos hipóteses e suposições nós vamos trabalhar exatamente com a realidade doutor mas a história a partir de agora o que está sendo feito? a polícia prende os bandidos acabam sendo soltos isso pode estar contribuindo para essa crueldade e brutalidade dos bandidos? a polícia cumpre com legalidade a legislação que nós possuímos eu não vou entrar no mérito dessa questão doutor está sendo montada uma operação esses criminosos atrás das grades o que a polícia está fazendo qual é o plano de vocês para encontrar esses criminosos? o plano é a saturação e não cessarmos as investigações até que nós tenhamos a identificação e a prisão dos mesmos participação da população nesse trabalho? é imprescindível a população precisa acreditar lá no trabalho da polícia precisa trazer informações e peço que aqueles que possuem auxiliem auxiliem porque nós precisamos tirar obviamente essas pessoas deste caráter corroído das ruas é isso esse delegado geral é isso da TN doutor Luiz Maurício Blaseck delegado geral uma grande operação está sendo desencadeada né doutor? desde o primeiro momento já existe uma grande operação para o esclarecimento e a prisão desses elementos doutor nós estamos ao vivo agora na cidade de Alércio Reinaldo Gotino gostaria de perguntar quais são as pistas? qual é o plano da polícia para chegar a ter esses criminosos? o senhor disse adiantou já que um já foi identificado né? o plano é obviamente intensificar as investigações vai se trazer os dados vai se trazer informações e elementos que vão proporcionar obviamente a identificação e a prisão disso a ligação com a quadrilha com a quadrilha da zona sul a identificação dele nós só não temos obviamente a localização do mesmo já pode divulgar isso? não 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 só vai atrapalhar a imprensa nós contamos entendemos obviamente que a imprensa aqui ela tem o melhor caráter de positividade possível mas ela tem que entender também que nós não podemos divulgar certos elementos de investigação sob pena de prejudicar então nós contamos com a colaboração de vocês também nesse sentido doutor Maurício está na sua escuta doutor Maurício o senhor está me ouvindo agora um abraço boa noite doutor é o da Atena que está falando o detalhe é o seguinte doutor é primeiro que o trabalho da polícia tem sido sempre exemplar a polícia aprende é natural que a polícia tem prendido muito tem prendido o grau de esclarecimento de crime aqui em São Paulo excepcionalmente alto mas quem colocou aí colocou com razão e várias autoridades estão se manifestando a esse respeito não só a judiciário mas também autoridades da polícia porque há muita facilidade para que esses crimes aconteçam estão cada vez piores são psicopatas na realidade que são criados pela ausência de uma lei mais pesada nesse país e aí não tem nada a ver com a polícia a polícia está fazendo o seu papel a gente todo dia mostra aqui que a polícia está combatendo e que tipo de criminose está combatendo não doutor? Exato eu acho que o momento é crítico e é o momento de discussão nós devemos através dos representantes da sociedade representantes obviamente das instituições e de reavaliarmos e discutirmos obviamente a nossa legislação o senhor tem uma opinião definida não estou dizendo a respeito desse crime mas é importante uma autoridade como o senhor falar a esse respeito sobre a maioridade penal o senhor tem já uma posição definida sobre isso doutor? Eu acho que a questão todos os casos que são cruéis e de ondas e que não só que haja repercussão mas em razão das circunstâncias que ocorreram merecem independente de ser maior ou menor devem ser agravados Agora a gente fica reclamando que a lei é ultrapassada mas nem a lei é ultrapassada a gente usa por exemplo o Champinha que matou o Felipe e a Liana está preso até hoje porque a sociedade se mobilizou e depois que ele atingiu a maioridade ele ficou lá dentro porque a sociedade era contra a soltura do Champinha e está no código penal que você pode manter um cara de alta periculosidade sendo ele maior ou menor dentro da cadeia ou dentro da instituição em que ele está a gente não usa nem a lei ultrapassada que a gente tem não é doutor? Bom, o caso do Champinha me parece que são medidas de segurança e ela não tem tempo ela é ilimitada em razão das características psicológicas dele da avaliação que foi realizada e eu sou do entendimento que deve haver obviamente por parte do Estado e passar é importante o caráter criminológico de cada autor para ser avaliado e se deve ser permanecer ou melhor dizendo em prisão como o caso do Champinha Bom, doutor eu não vou atrapalhá-lo eu não vou atrapalhá-lo mesmo porque o senhor vai se colocar a par da situação exatamente agora é evidente que é importante a sua presença aí como delegado-geral da polícia mas é aquilo que eu sempre falei o que gostam de criticar a polícia é uma coisa impressionante aí quando acontecem casos pontuais como esse a gente vê com quem que a polícia está lidando que a gente que coloca fogo numa pessoa e mata a pessoa queimada viva é evidente que não pode ser de boa qualidade quando nós mostramos ontem um gravador de um computador pegando um cidadão que só não foi morto por milagre o cara sendo executado diante de uma câmera de um computador nós chamamos a atenção é com esse tipo de gente que as polícias estão lidando não estão brincando eles estão lidando com esse tipo de gente que está matando por uma série de conjunturas que nós não vamos discutir aqui uma delas é a lei mas é com esse tipo de gente que a polícia está lidando e eu quero dar parabéns ao grau de esclarecimento de crimes da polícia de São Paulo que realmente merece esses parabéns de verdade é de coração se não merecesse eu não diria aqui o senhor vai se interar do caso eu não quero atrapalhá-lo mais mas é importante uma autoridade como o senhor como delegado-geral tomar pé da situação principalmente desses casos pontuais obrigado doutor e boa sorte Atena eu que agradeço a oportunidade gostaria de afirmar que a polícia será implacável no sentido de esclarecimento até o final deste caso e de tantos outros que futuramente possam ocorrer e daqueles que já ocorreram nós temos demonstrado situações inequívocas inclusive com a presença minha justamente para incentivar eu acredito nos policiais civis eu acredito no trabalho da polícia que vem sendo realizado Ok doutor muito obrigado olha foi um caso terrível viu foi um caso terrível mas é a ocasião faz o ladrão esse ditado pode ser alterado a ocasião faz o psicopata faz o assassino porque estão matando com cada vez mais crueldade são coisas inaceitáveis simplesmente inaceitáveis se a gente colocar fogo na mulher e queimar a mulher viva pelo amor de Deus onde é que nós vamos parar ou eu estou errado no que eu estou falando aqui